Qual é, rapaziada? Eu participei de uma entrevista no canal do meu irmão, eu vou deixar o primeiro link na descrição, quem puder, assiste lá, dá aquela moral lá pra ele, que é nóis, mano. E aí, galera! Beleza? Aqui é o Fileo5, trazendo mais uma gameplay, dessa vez, Lucian Jungle, cara! Muita gente sabe que o Lucian é um dos bonecos mais da hora, que eu acho, tá? Qual é, rapaziada? Quem deixar o like aí vai ser abençoado e vai ganhar suas próximas 10 ranked. E quem não conhece o canal, se inscreve aí, porque eu posto vídeo todo dia. E a palavra de hoje é hashtag LucianJungleOP. Então, vamos trazer ele na jungle aí. Nunca fiz ele na jungle, nunca testei, não faço a mínima ideia de como vai ser, mas eu fiquei com vontade de jogar ele na jungle. Eu não tô fazendo ele na jungle, eu vou fazer o Lucian jungle. Ó, tem um EZ jungle lá do outro lado, eu vou fazer o Lucian aqui. Vamos ver como é que vai funcionar. Estamos jogando aqui com o Astor, ele tá de nonu ali. Vamos ver o que que dá nessa partida aqui. Deixa eu prender aqui meu alvo, senão vai cair. Rapaziada, como todo vídeo eu sempre falo, e eu não posso deixar de falar, eu estou... Opa, opa. Eu agradeço a rapaziada pelos likes e pelos comentários, tá? A galera tá me ajudando muito, de verdade, de coração, eu agradeço a vocês. Não posso deixar de falar isso, que é essencial. A galera que me ajuda gosta do agradecimento. Então é nóis, rapaziada. Vamos lá. Vou falar um pouco do Lucian. Ah, e outra coisa também, vou fazer uma tatuagem quando o canal chegar a 300 inscritos, tá? 300 mil. 300 inscritos é foda. 300 mil inscritos. A gente tá com 200 e pouquinho, vou chegar a 300 mil e fazer uma tatuagem. Um de um campeão ou de... ou de... referente ao canal. Alguma coisa assim, cara. Eu vou deixar a galera escolher com o tempo, quando estiver chegando perto. Vamos lá, Lucian. Cada skill que ele usa, seu próximo ataque dá dois hits. Seu Q é um fecho de luz pra frente que pega em área, na linha reta. Só isso. O seu W solta um tirinho pra frente, esse tirinho dá um dano AP. É mais pra você brocar os seus dois hits. Seu E dá um dash e o seu QT começa a atirar pra frente. E esse QT, ele escala com... com ataque speed, tá? Quanto mais ataque speed tem, mais tiro vai sair. Revezei um pouco a Gafiora ali. Não vou esmaitar. Eu vou tentar agankar esse mid. É o mesmo esquema tipo do EZ ou do Rato. Tentar agankar cedo, tá? First Blood. Vamos puxar o Wave. Ele nem tentou flechar, porque o Nunu já largou a exaustão nele, sabe? E vamos lá no Blue. Vai que o... Cuidado com o EZ. Vai que o EZ me invadiu. Não sei, né? Eu sou um Lucian Django. Eu não sei como funciona. Bora. Tá aqui, de boa. Mesmo esquema. Vai Caetano. Mesmo esquema do Rato. Mesmo esquema do EZ. Tudo de boa. O EZ não apareceu ainda. Boa. Abriu o W para trocar o nosso Double Hit. E eu acho que eu vou no mid de novo, cara. Nossa, mas esse Velcro vai ficar muito puto. Só que ele tem Flash agora. 4 segundos para o meu dash. Bora. Só vai. Não mata Nunu, pelo amor de Deus. Não matou. Muito bom. Coitado, mané. O maluco vai ficar muito puto. Vou puxar o Wave aqui para ele de novo. E vamos ver se a gente faz nossa galinha, porque a gente já tem o Smite de novo. Cara, mas o maluco vai ficar muito... Uau, o Top... Nossa, muito bom. O Top está ganhando. Nossa, eu fico muito feliz quando isso acontece. Smite a galinha, porque se a gente vai apanhar um pouquinho... Vai lá atrás. Acho que eu vou fazer uma build de Redestruído. Não sei, eu estou pensando. Para eu ter um pouquinho de sustain cedo na Jungle, tá? Será que ele morre? Eu vou lá, cara. Eu tenho Red. Eu vou botar... Nossa, muito bom. Bloqueou o tiro dele. Muito bom. A gente mata. Não tem mais Red. Confia? Confia? Não deu muito bom para a Fiora, não. My bad. Eu não tive dano o suficiente, cara. Ele morreu. Eu preciso puxar isso aqui, cara. Só que é meio arriscado. Porque eu não tenho... Dano direito, cara. Então é meio difícil eu puxar. Mas a gente vai tentar jogar o melhor possível aqui. Hum, o Batling morreu. Não, não era para bater na catapa. Bora. Vamos básica. A gente já está com bastante gold. 2-0-1. E o Nunu está rindo lá. Mano, essa skin do Nunu, pelo amor de Deus. Não conseguimos resetar direito, mano. Cagamos além do top. Eu falei. A gente não tem dano direito. A gente não vai conseguir. E eu fui assim mesmo. De deimoso. Meu Deus. Eu vou ter que ir lá nesse mid de novo, velho. O Nunu, ele vai apanhar no início. Isso aí é normal. Porque ele é um Nunu simplesmente por causa disso. E o bot até que está apanhando, né? Uma soraquinha. Não sei, cara. Quem eu ajudo. Nossa, pegou. Ajeitou. Ô, louco, maluco. Novo Q, cara. Se falar que eu não manjo desse boneco aqui, mentiu, hein? Não ia conseguir matar o maluco que veio gankar ali e me dar um counter. Deu muito bom isso aqui. Mano, eu vou arriscar nesse bot. Bora. 8 segundos para o meu dash. Tem que ter o dash. Vamos resetar esse dash. Mano, se tivesse focado a Soraka, tinha dado muito bom. Eu vou sair porque... Nossa, vai dar ruim. Eu sabia que ia dar ruim. Sabia. 8 segundos para o meu dash. Eu sabia que ia dar ruim, cara. Meu ult voltou, mas arriscado, porque tem muito minion. Mas eu vou tentar alguma coisa aqui, hein? Meteu o louco. Não! Meu Deus. 16 de vida. Exaustio. Ai, cara. Mano, eu estava 4-0. Eu não poderia ter morrido. Se eu mato um, eu matava outro, que eu ia ganhar um pouquinho de vida. A bot lane meio que... Não foi que troll. Eles meio que acreditaram que ia conseguir, mas acabaram não conseguindo. Acontece. Tem o Nuno no mid. A Lulu está dignidade. O Nuno está esperando o EZ ali. Só que, enquanto isso, ele está perdendo o minion, né? É meio arriscado. Não sei se o EZ está me invadindo. Eu vou ter que ir lá nesse mid. Se eu aparecer no mid, é como se o Nuno tivesse caído, tá ligado? Estou sem loot. Não dá para eu acompanhar isso. Será que ele me invadiu, cara? Esse coisa ou ele estava no blue dele? O Nuno já está dando dano, hein? Consegui dar uma vantagem legal para ele. Me invadiu esse safado, cara. Onde que ele clicou que ele não conseguiu me acertar, cara? Que isso, cara? Caralho, o cara nem... Nem deu tempo. Ele tomou o slow do Nuno e ficou... Já era, tipo, só aceitou, tá ligado? Ih, eu vou lá no bot também. Eles estão avançando e o Nuno está indo. E eu estou sem loot. Vou para o Draven, tá bom. Ih, Vel'Koz. Ai não, Vel'Koz. Ai não, Vel'Koz. Killing Spree, Killing Spree, cara. Ai, 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 trolei. Uh! Meu time me salvou. Caralho, tem uma morte aqui, viada. Tira isso, não. O EZ vai voltar em mim. 11x7. É, não está tão fácil não. Mas é porque eu estou com muita kill, cara. 7x1 já no início do jogo. Vocês estão vendo? O ADC funciona na jungle. Cadê? Eu ia falar... Eu falei que eu ia fazer rei, né? Eu vou fazer rei. Ele funciona. É o mesmo esquema do EZ. Por que o EZ funciona? Ele consegue fazer a jungle relativamente bem. Porque ele kaita. Ele não perde muita vida. E o gank dele é forte quando ele está de head. Porque ele kaita para frente muito bem. Tanto quanto o Lúcia. Tanto quanto o rato que chega invisível. Então... Por que o seu EZ é bom e o Lúcia também não é? Simplesmente porque os coreanos e chineses ainda não fizeram. Então a galera meio que não sabe. Mas funciona, cara. É forte pra caraca. Tipo assim, vamos supor que você joga contra o Lee Sin e ele te invada. Você pode se fuder? Pode, mas dá, cara. Nossa, aí... Ai, não. Aí deu ruim. Matei. Meu Deus. Não, 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 não. Ah, eu ainda ritei. Ai, mas vocês não sabem como eu fico triste quando acontece isso. Tipo... Caralho, por um 3 eu não sobrevivi, cara. Eu deveria ter tentado matar o coisinha antes, cara. O Vel'Koz, depois o EZ. Mas de boa, de boa. Droga, cara. Caralho, não tem 6 assistências, velho. E mais que a Lulu. O bom é que o bot além deles também tá forte. Então vai ser um jogo... Parece que não vai ser um jogo rápido. Vai ser um jogo maneiro. O ruim... O ruim não. O que deixa a desejar um pouco no EZ, Lucian, Rata, essas coisas... É a potência deles fazerem um drag. Porra, um Warwick faz muito mais rápido, muito mais fácil do que um atirador, entendeu? Então essa é a diferença. Meu Deus, eu preciso ajudar esse top. Ou não, né? Retiro o que eu disse. Nossa, solou. Solou sozinho. Cadê o EZ? Eu quero encontrar esse EZ, cara. Quer jogar de EZ Django? Então vamos jogar de EZ Django. Ele deve ter acabado de pegar isso aqui, não é possível. Ele deve estar aqui. Não tá. Ele tá lá no bot. Nossa, tô trolando. Ô, louco. Já me viram. Alguém? Alguém tá afim de me ajudar aqui? Eu aceito a ajuda. Me dá a cabeçada. Vai, isso. Sem maldade, tá? Galera, já vai maldar. Me dá a cabeçada. Gostar porra da mana toda aqui. Não tô nem aí. Ah, na moral, não, vida. Tô com preguiça de ficar batendo nesse bicho. Tô com muita preguiça. Mata ele. Vamos smitar ele logo. Bora. Será que a gente consegue pegar ele aqui? Será que ele dá mole? Porque a Fiora tá um pouquinho sem vida. Se ele não se ligou no jogo. Ai, ai, ai. Pronto. Já deixamos ele na merda. Já vai ficar meio louco. Já vou lançar o Araltinho aqui. Já pra tentar forçar esse top logo, Rafa. Mano. Que o bot lá meio que perdeu a torre, tá ligado? Mas a torre dos caras tá quase caindo. Nossa, esse Nunu. É. Simplesmente acelerando muito o jogo. É o que um atirador na jungle faz, então. Tem uma Soraca aqui. Tem um Velcroiz ali. Ele não tá full life. Ah, mano. Que bonito e chato. Fica me dando esse bagulhinho, cara. Foda que o Valcoz pode me pegar aqui. Não quero perder aqueles Minions ali. Perdi a catapa, pelo menos. No mínimo. Ele tá com um pouco medo, porque ele sabe que eu tô forte. Então, ele não quer deixar no range do meu dash, sabe? Só que eu... Tomei. Eu tirei bastante vida dele. Vou tentar pegar aquele Red. Acho que o Nunu vai lá. Tentar pegar o Red com o Smite. Vou ver se eu curo um pouco. E se eu consigo subir. Não sei. Apesar de que eu queria defender esse Minion. De Red eu mato ele. Será que ele vai subir? Ah, ele fugiu. O problema são esses Minions aqui, ó. Que tão sendo jogados fora, sabe? Não é legal. Caralho, o bot onde tá? Como assim? O bot tava perdendo. Já tá... No... Cancelou, cancelou. Ele acabou tirando o TP do cara. Do Vel'Koz. Porque ele tava com o ult ativado. Então, o Vel'Koz ia tomar muito dano, cara. Bora. Um Bluezinho. Nossa, morreu. Tentar pegar ele por trás. Sem maldade, tá, galera? O que? Como que ele tá correndo assim? Por resto. Ah, tá. O bot lane tá lá no top. Por isso que eles levaram o bot todo. Entendi, cara. Tô fazendo merda. Era pra tá ajudando lá, cara. Era pra tá ajudando lá no top. Agora que eu me liguei, cara. Bora. Vou tentar ir por trás. Vou até gastar meu dash aqui. Que até lá já voltou. Meu Deus, rapaziada. Vocês vão me deixar sozinhos. Caralho, o Drame meteu louco. Foi o que foi, mané. Já era pra eles. Nossa, lindo flash. É, você tá morto. Na boa. Você não vai sair. O quê? Tem uns minis ali em mim, velho. Vocês não viram o que que eu fiz. Vocês não viram o que que eu fiz. Vocês não viram o que eu fiz. Mano. Eu dei um flash. Porque eu achei que a Soraka ia sair andando. Eu simplesmente quando eu flechei. Ela já tinha morrido pro Red, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que porra foi essa que eu fiz, cara. Eu tô cheio de gold andando por aí. Igual um doente. Vamos fazer uma build diferenciada. Vamos lançar uma Dracitan. Vamos lançar isso aqui. Caralho, o cara tá ali. Que tá aqui, tá. Que quer levar esse mid, cara. A Fiora... Olha lá, tem um W. Ah, nem vai precisar. Ah, tá. Nem precisou. A Fiora tá quanto? 4x4. É, tá forte. Só que ela tem mais farm que o Jason. Então tá de boa. É, o jogo tá indo bem. Conseguimos acelerar bastante coisa. Conseguimos acelerar o mid. Que era uma lane que ia apanhar um pouco no início. Que é um no no. Isso é normal. Mas conseguimos acelerar o resto do jogo também. Eu não sei se eu mato essa Kalista, cara. Ela tá de Rei Hunan, cara. Vou botar meu Rei Destruído no 1. Que é onde eu uso. Ih, morreu. Ah, morreu os dois. Sai daí, Nuno. Vem, 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 vem. Meu Deus. Mano. Cadê a Lulu? Mano, a Soraka é muito quebrada, cara. Ela tá muito... Não é que ela tá forte. É que eles tão na frente. E a Kalista tá forte. Caralho, mano. Nossa, deu muito ruim isso aqui. Eles vão puxar muita coisa. Porque o Draven vai... Provavelmente, se ele tentar defender, ele vai morrer. Só sai. Deixa eu levar, deixa. Deixa eu levar. Mano, o que que foi isso, cara? A ult DC passou atrás e me deu dano. O tiro do... Do Jason passou atrás e deu dano. Então a gente meio que se fudeu ali, cara. A gente foi meio torto. Nossa, uma Kal que era muito certa de dar bom. Deu muito ruim, cara. Pelo amor de Deus. Já que os caras meio que tão voltando no jogo, né? Vamos dar uma Kal boa. Vamos, Drag. Provavelmente daqui eles vão descer pro Drag. Boa. Mano, o que que é isso, cara? Cara, que esse Exaust da Soraka tá muito tenso, cara. O bom que a gente tá tretando aqui é a Fiora tá puxando tudo. Toda hora esse Exaust me ferra, cara. Mas vai ter volta, vai ter volta. Sozinho a Kalista não me mata, não. Bora, Draven. Bate aí, meu parceiro. Caiu o Machado. Por que que ele não matou? Ele podia ter matado. Fiora matou? Deve ter levado. Mas de boa, de boa. Eu vou lá no Drag. Mesmo que eu perca a vida e tenha que voltar à base, tá ligado? Mas eu vou lá. Os caras tão voltando no jogo. Os caras encaixaram uma fight muito boa. A gente ainda tá muito mais forte. Mas eles encaixaram uma fight muito boa. Então é arriscado eles voltarem, né? O Exaust da Gol tá forte, como eu falei. Consegui jogar melhor que ele no início, mas é time. O jogo é feito de 5x5. Tem uma Lulu 06 que meio que não tá muito lá, essas coisas não. Mas vamos que vamos, né? Usei o bagulho errado. O Mach pegou. Ah, aquela ali eu já ia ver. Vamos fazer isso aqui. Não consegui pegar. Nossa, dei de cara na parede aí, mas saí. O problema é essa Soraka, cara. Essa Soraka tá fudendo muito rolê. Meu Deus do céu. Nossa, aí não, Andrei. Mano, a gente tá se matando um por um, cara. Fiora tá segurando o Super Mini. Não tem nem o que o cara fazer direito. Peralha. Ih, transforma um bichinho. Ô, louco. Aí tá meio abusado, hein? 0. O Jayce vai pocar aqui se der mole. Tem que tomar cuidado. O problema foi esse. Essa Calca, a gente morreu todo mundo e eles puxaram o Nib. Prendeu a Fiora lá. Se a Fiora tivesse aqui, a gente lutava. Só que aí tá complicado, né? O cara tá de Red. Eu tenho que tomar cuidado. Posso deixar ela me bater. Com a erra baseada. Ajuda aqui, hein? Ah, mano. Eu precisava desse Red aqui. Não, Milda. O problema é que tem duas pessoas ali. Meu Deus, caralho. Tá foda. Mas é que base. Simplesmente de dano bruto mesmo só tem eu no time, cara. Isso que é o problema. Eu fiquei muito forte, tipo, muito rápido. Mas não tem como tancar. Eu não tanco. A gente não tem um tanque. É todo mundo dano. E a Lulu dano. Não é dano, tá, gente? É dano. E a Lulu, tipo, não... Não tá muito naqueles dias, não. Então... Meu Deus. Meu... O Soraka salvou o cara, cara. É, acabou. Acabou o jogo praticamente. Tipo, ninguém dá dano no time. Só eu. Se vê lá a escala de dano e a Fiora simplesmente ela ficou presa. Tem que matar a Soraka, meu amigo. Soraka. Ela que tá fazendo... Olha. É a Soraka que tá carregando o jogo, cara. Vamos dar um WP. É, deu pra mostrar que, tipo, o Lúcia Jungle fez tanta diferença quanto um EZ, um rato... Sei lá, qualquer atirador na Jungle. Por causa da mobilidade. Sendo que ninguém tinha dano. Só tinha eu. Mas deu pra mostrar bastante coisa. Então, se você gostou, deixa aquele like aí pra fortalecer. Se não é inscrito ou tá assistindo aqui pela primeira vez. Se inscreve aí pra ficar sabendo. Sempre que eu posto vídeo. Posto vídeo todo dia. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Falou. Até mais.